Um colecionador de skins acabou de comprar vários Titan Holos, hoje o adesivo mais caro do CSGO e ele fez um craft. Aqui no perfil dele só estou mostrando aqui 4 Titans, porque ele acabou de craftar uma outra skin com 4 Titans, mano, olha a doideira. Já vai deixando um like se você gosta desses vídeos aí com crafts insanos, hoje a gente vai falar valores absurdos. Mas antes de falar dos Titans, que esse colecionador aqui, o Mangoduck, acabou de comprar, vamos falar de uma outra skin que ele tem no inventário dele aqui para o final. Keydrop, um site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Para a história fazer sentido, vamos primeiro entender que a principal skin do inventário dele é essa AK. Ele tem essa AK 670 no inventário dele, que inclusive é a Stat Track, o que faz ela ser ainda mais rara. Esse colecionador também tem uma caramba de Blue Jam linda, uma 256 Minimal Wear, ela é muito top. Eu vou mostrar para vocês como é que seria o combo dele dentro do jogo. Bem insana a AK dele, pessoal, os 4 Titans, poxa, chamam a atenção. Ela é Blue Jam 670, é um pattern muito bacana. E a Facosa, mano, Karambit 269, float baixíssimo, não tem nada de desgaste, tá ligado? O bagulho é perfeito, mano. Baseado naquelas skins ali, vocês já conseguiram sentir o calibre do inventário dele, apesar de ter bastante lixo aqui. As skins mais caras aqui no começo são AK, AK Arambit, que eu mostrei para vocês. E esse M9, também bem bonito aquele que ele tem aquele inventário dele, M9 Blue Jam 417. Para combinar, ele também tem essa M9 Ruby. Mas, resumindo, olha só o que esse cara fez, galera. Aqui na primeira página, eu dava para ver que ele estava animado aí, pegando umas house, pegou aí também uma Butterfly Ruby. Quando, então, esse cara resolve pegar uma Dragon Lore e ele já fez um craft, mano. Como eu repostei aqui no Twitter, esse cara craftou, mano, essa Dragon Lore com 4 mouse ports. Que ficou muito bonita, mano. De verdade, gostei bastante. Deu um contraste muito bacana. E logo depois, ele tweetou falando que ia fazer um craft com titans. Porque ele estava aqui com 6 titans no inventário dele. 270 mil dólares em adesivos que ele acabou de comprar. Então, como ele já tinha os titans no inventário, agora ele só precisava de uma HAL. E ele acabou escolhendo a famosa HAL Stat Track duplicada, que tem 2 titans e o float 0.059. A minha HAL que vocês conhecem. Eu peguei ela no jogo já faz algum tempo, na época eu paguei 15 mil dólares. Hoje, essa HAL aqui está valendo mais de 30 mil dólares. O fato dela ter sido duplicada muitas vezes é um pouco ruim, um pouco F. Como a gente pode checar aqui no CSGO Exchange, tem mais de 40 HALs duplicadas. Todas com esse mesmo float de 0.059. E detalhe, todas tem 2 titans. Então, na verdade, esses 78 titans, pegando aí as 39 não duplicadas vezes 2, na verdade não existem. Foram 78 titans criados pela Valve, enquanto uma das HALs seria a original. Ninguém nem sabe qual que é a original. Mas é, meus amigos, esse cara fez. Está aqui no inventário dele, a HAL com 4 titans. E eu vou mostrar aí ele craftando. E está aí, galera. Tem aqui um clipe dele pegando os titans no inventário dele, logo depois de ter comprado essa HAL por 32 mil dólares. Ele estava muito em dúvida, porque realmente talvez dava para ele comprar uma HAL já com 4 titans por um valor abaixo, né? Do que ele vai gastar aí nesse craft. Mas vamos dar uma olhada, o cara fez. Está gravado. Está na tela. E ele aplicou aí o primeiro titan na HAL que já tinha 2. Então, 45 mil dólares nesse cliquezinho. E mais 45 mil dólares nesse cliquezinho que ele vai dar aqui. Ou seja, 32 mil dólares pela HAL com 2 titans, mais 45 mil dólares do primeiro titan colado, mais 45 mil dólares do segundo titan colado. Um total aí, galera, de 122 mil dólares para fazer esse craft. Agora, a pergunta é... Será que essa HAL que foi duplicada 40 vezes iria vender por um preço acima aí do que esses 122 mil dólares? Realmente é um valor bem alto. Convertendo aqui hoje, deu 678 mil reais. Na moeda chinesa, seria 778 mil yuans. Que foi mais ou menos o preço dessa venda aqui dessa HAL há algum tempo atrás. Uma HAL com 4 I My Parls holográficos, StatTrack, com float 0.004. Apesar dessa venda ter sido realizada aqui no dia 4 de maio, algum tempo atrás, né? Quando a HAL estava valendo aí um pouco abaixo de 40 mil dólares. Mas, de qualquer forma, ficou um craft muito foda. Lembrando, ele já tem essa K, mano. Combinou muito, ele queria muito fazer o craft da HAL. E seria muito difícil conseguir essa HAL com 4 titans. Porque todos os donos aí de HAL com 4 titans não estão querendo vender. Lembrando que não são 40 dessas aqui que existem. HAL que existe 40 vezes é essa, com 2 titans. Já HALs com 4 titans, como essa daqui que vocês estão vendo. Existem 7 delas, sendo que apenas uma tem um float de 0.009. E 6 pessoas já pegaram SM4 com titans e aplicaram mais 2. Sendo assim um total de 6 titans duplicadas, né? Dessas 0.059, que tem aí, né? Os 4 titans. E aí, foi doideira? Jogou 600 mil reais no lixo ou valeu a pena? O que vocês acham? Deixa um comentário aí embaixo. Eu, particularmente, acho a HAL a segunda skin mais foda do jogo. Só perde pra Dragon Lore. E os titans combina bastante. Tem gente que não gosta, mas fica foda, mano. Fala sério.